A Bíblia diz no livro de Atos, capítulo 2, versículo 37, diz assim Ouvindo eles estas coisas, compugiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos Que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo Para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos aqueles que estão longe Isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os Dizendo, salvai-vos desta geração perversa Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados Havendo, diga com o bispo, havendo Um acréscimo Naquele dia De quase Três mil pessoas Quantas pessoas? Não esqueça isso Seu bispo vai te ensinar uma coisa que talvez nenhum pastor te ensinou ou pregou Eu estou pregando E eu li para você sobre Pedro O apóstolo Pedro Que ele prega E quantas pessoas são batizadas? Três mil pessoas E é sobre isso que eu vou ministrar para você Escute Primeiro Deus não erra Nas suas escolhas E quando Deus escolhe você Deus não escolhe pelo que você é hoje Não escolhe pelo que você vai ser amanhã Porque Quando Deus chama uma pessoa Eu estou falando de um Pedro Que batizou três mil pessoas Mas vamos lá atrás Há três anos atrás Quem era Pedro? Pedro foi o discípulo que deu mais trabalho para o Senhor Jesus Sabia disso? Pedro foi o discípulo Que eu imagino que as pessoas Os outros discípulos Olhavam para ele e falavam assim Rapaz Como é que o Senhor Jesus escolhe Um sujeito desse? Quem era Pedro o bispo? Pedro foi o homem que andou com Jesus três anos E quando foram prender Jesus Pedro era discípulo Mas não largava uma espada Que havia na bainha dele Quando os soldados foram prender Jesus Ele puxou a espada e fez o que? Cortou a orelha do soldado Aí o Senhor Jesus teve que ir lá Pega a orelha E cola Coloca de novo no lugar Quem era Pedro? Era um sujeito altamente explosivo Pedro era um sujeito que era altamente explosivo Até aqui tu está entendendo? A Bíblia vai falar Vou dar aqui relatos Para você entender quem era Pedro A Bíblia vai falar Que uma certa manhã Os discípulos estavam reunidos Conversando E aí eu imagino que Conversando Rindo e tal Na alegria E Jesus chega no meio deles E fala assim Pedro Pedro Essa madrugada Satanás Pediu Para peneirar A tua alma Você não sabe Pedro O que aconteceu Nessa madrugada Satanás Veio aqui Pedir a tua alma Para peneirar Quando peneira Não sobra o que? Só fica o bagaço Para peneirar A tua alma Pedro Eu Roguei ao pai Por você Para que não Acontecesse isso Pedro era esse Era um sujeito Que era altamente explosivo Era um sujeito Que confiava Duvidava Quem era Pedro? Era aquele homem Que falou Senhor Ainda que todos aqui Te abandonem E te negue Eu vou contigo Até o fim E o Senhor disse Antes que o galo cante Você vai me negar Hoje ainda E ele negou Senhor Olha Quem era Pedro? Vai ter um trecho Na Bíblia Que Pedro Ele vai errar tanto Que ele vai olhar Para o Senhor E Jesus Falar assim Senhor Afasta-te de mim Porque eu sou pecador Deus mandou eu vir aqui Falar para você O seguinte Não Desista De você Eu não estou falando Desistir de Deus Eu disse Não desista De você Porque As pessoas Viam esse Pedro Problemático Que deu lugar Ao diabo Que afundou Mas Jesus Via Já lá na frente Aquele Pedro Que ia batizar Três mil pessoas Você não tem ideia Do que Deus Vê Quando ele olha Para você Talvez você Olha para você E nem você mesmo Acredita em você Tem pessoa Que está como Pedro Não é meu lugar A igreja não Eu sou tão pecador Eu sou tão pecadora As vezes eu acredito As vezes eu Desacredito Um dia eu estou bem Um dia eu estou ruim As vezes eu estou fazendo A vontade de Deus A ver todo mundo Fazer vontade do inimigo Eu vou desistir Eu vou parar Igreja não é para mim Não, não Você está errado Você está errado Deus quando ele Escolheu você Ele sabia o que estava fazendo Você e as pessoas Só olha o hoje Jesus já estiveu Na frente Há muito tempo Quem você vai ser Você não tem ideia De quem será Você Desse jeito aí Que você está Por que que tu acha Que o próprio Deus Se meu justo Cair sete vezes As sete Eu vou levantar Porque muitas vezes Você vai cair Pare de se julgar Duas coisas Que eu quero que você faça A partir de hoje Deus manda te falar isso Pare de se julgar Pare de se julgar Porque eu sou isso Porque eu pequei Porque meu passado Porque minha vida Pare de fazer isso Pare de se julgar E não permita Que o julgamento Dos outros Te abatam Porque quem te julga Às vezes é pior Quem te julga Às vezes é pior Do que você Ou tem mais falhas E mais erros Do que você Quando Jesus olha Para, para Pedro Como foi que eles Se encontraram No mar Pedro Me empresta teu barco Toma Senhor Ele pregou Agora vai lá Volta lá E pesca A rede lotada De peixe E o Senhor Falou assim Pedro Larga tudo aí Agora você vai ser Pescador de homem Larga tudo E me siga Tu acha que Jesus Estava equivocado? Não Ele sabia Quem seria Pedro Eu estou falando Aqui com gente Que você olha Para você E você vê Uma pessoa Muito fraca Você vê Uma pessoa Fraca Debilitada Você se vê Uma pessoa Sem muita fé Você se vê Uma pessoa Muitas vezes Duvidosa Muitas vezes Ansiosa Às vezes Você quer Que Deus Faça as coisas Do seu jeito Às vezes Você faz O que não é Para fazer E o que é Para fazer Você não faz Às vezes Deus dá Direções A você E você Não segue Às vezes Deus te Mostra Algo Para de andar Com essa pessoa Você insiste Depois quebra a cara E tu fala assim Bem que Deus me falou Mas Às vezes Você é assim Mas É dessa forma Que Deus te escolheu Ele sabia O que estava fazendo A Bíblia diz Que Deus Escolheu Davi Atrás das malhadas Atrás da onde? Limpando o cocô De ovelha O próprio pai disse Não tenho mais Só tem esses aqui O próprio pai esqueceu Os irmãos esqueceram Deus Viu Davi O pai e os irmãos Viam Davi Atrás da malhada Deus já via Davi No trono Como rei Você está entendendo? Deus não te escolhe Pelo que você É hoje Porque se fosse pesar Como você é hoje Não ia dar pra muita coisa Mas Deus Olha o que você Vai ser no futuro Deus já te olhou Como um vaso Trabalhado Olhe pra alguém Diga assim Deus já te viu Lá na frente Como um vaso De honra Deus escolheu você Deus não estava Escolhendo a pessoa De hoje Deus tem um projeto Pra tua vida Deus sabe Que você vai ser Um vaso de honra Na mão dele Deus sabe Que a tua história Vai ser diferente Permita Deus Te moldar Permita Deus Trabalhar em você Ei Quando Deus Te escolheu Ele não Se enganou 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 Se enganou